Música Mais um protesto contra o aumento da passagem de ônibus para o centro de Feira de Santana durante o final da tarde desta quarta-feira. Centenas de manifestantes, em sua maioria estudantes, munidos de megafone, faixas, bandeiras, cartazes e panfletos, pararam o cruzamento entre as avenidas Getúlio Vargas e Senhor dos Passos. Eles estão certos porque eles estão reivindicando o direito deles, né, sobre o aumento da passagem, que está sendo um aumento absurdo, porque eles são estudantes que pagam o transporte por ir e vir. A senhora está aqui argumentando que está com o médico marcado. Com o médico marcado, estou grávida, estou nervosa, demorou um mês para conseguir a consulta, e aqui parado, gente, eu sei que eles têm que manifestar, eles têm que pedir a coisa deles, mas a gente também tem que fazer as coisas, a gente tem a vida da gente. Outro grupo dirigiram-se em direção ao terminal central, onde também interromperam o fluxo de veículos. Os manifestantes reivindicam o cancelamento do reajuste de 2h15 para 2h35, ocorrido na segunda-feira, dia 4 deste mês. Outro ponto abordado pelos manifestantes é a gratuidade do transporte para os estudantes. Pouco antes do final do protesto, houve queima de pneus e lixo. Toda a manifestação foi acompanhada pelos pelotões. Asa Branca, Cavalaria, Companhia Especial, Tático Ostensiva e o Grupo Especial da Polícia Militar. Cerca de 80 homens estiveram envolvidos nessa ação. Toda manifestação, desde que ela tenha caráter pacífico, seja lista, não há problema nenhum para a PM. A gente até respalda porque faz o acompanhamento e garante o direito de greve ou direito de manifestação. O que a gente não aceita, em hipótese alguma, é a questão da bagunça, é a questão do vandalismo, isso não. Mas até o presente momento esse movimento não tem essa característica. Então a intenção da gente é a revogação, na verdade, do valor da tarifa de R$ 2,35. Nós pedindo, em reunião com o prefeito, ele foi solicitado uma proposta dos estudantes, uma planilha. E nesse prazo que ele ficou de nos dar, ele viajou para os Estados Unidos e aumentou o valor da passagem. Então é um desrespeito, não negociou, não conversou com a gente e a gente agora quer chamar a população para conversar com ele. Em nota, o governo municipal de Feira de Santana divulgou que está aberto ao diálogo com os estudantes. Também em nota, a prefeitura alegou que os estudantes que mantiveram a última audiência com o prefeito Tarcísio e Pimenta, no dia 28 do mês passado, não apresentaram ainda um técnico da Universidade Estadual de Feira de Santana para acompanhar a elaboração da planilha de custos das tarifas de ônibus e nem tão pouco apresentaram uma planilha de preços. Legenda Adriana Zanotto